Seu joinha para fortalecer o nosso trabalho, se for novo inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube avisar de vídeo novo. Obrigado e bora para a notícia do dia. Neste vídeo vamos trazer duas notícias, então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Acaba de chegar uma triste notícia. A filha da cantora gospel, Sara Farias, faleceu após 16 dias de nascida. Em um comunicado nas redes sociais, o marido da cantora evangélica relatou sobre como foram os dias de luta pela vida da criança. Ouça um pouco do que ele conta. Como pai e esposo da Sara, venho aqui comunicar que já está com o senhor a nossa filha Aurora Lavine. Foram súplicas, clamores, jejuns, louvores e lágrimas para que a cura acontecesse. Ó, como fizemos isso? Buscamos a cura no dono da vida. E como eu sempre disse, a Aurora sempre esteve nas mãos dele, sempre. Contudo, aprove a Deus na sua soberania. Escolher tê-la pertinho dele, o que indubitavelmente é muito melhor. Perder para ele é um privilégio de poucos. E aceitamos as suas decisões com serenidade, paz, obediência, gratidão e devoção. Agradeço a ele pelo privilégio de ter cuidado, segurado, beijado. E sentido seu cheirinho nesses 16 dias que estivemos com ela. Apesar da luta, sentimos o seu amor quando nos ouvia, quando apertava nossa mão. E quando levantava sua cabecinha tentando nos ver bem juntinhos a ela. Ah, que saudade já estou. Escreva essa parte tomado pelas lágrimas. E caminhando para os meus agradecimentos e considerações finais. Agradeço aos nossos familiares, a cada amigo, aos seguidores da minha esposa. Cada irmão de perto ou de longe que manifestou seu apoio. Carinho e preocupação com a Aurora e também com a nossa família. E ao nosso pastor Wellington Jr. e a sua esposa irmã Lydia. E todos os pastores e cantores amigos, o meu muito obrigado a todos vocês. O amor de vocês foi confortante, sincero e acolhedor nesses dias. Peço que continuem orando pela gente. Sarah precisa muito do apoio de vocês. Ela tem o seu jeito peculiar de passar seus vales com Deus. Como também todos da minha casa precisamos. Pois temos muito a fazer pelo reino dele. E muitas promessas ainda hão de se cumprir. Por isso a intercessão de vocês será muito importante para superarmos tudo isso. A Aurora agora estará brilhando no céu. Aguardando o grande dia da nossa ressurreição. Para então nos reencontrarmos. No lugar que não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor. Porque ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Glória a Deus eternamente. Em tudo dai graças. Por ora o que temos é saudade e até breve. Brilha a Aurora Davi Maral. E você? Conhece o trabalho da cantora gospel Sara Farias? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte da pequena Aurora Davi Maral. Que Deus receba ela em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda e última notícia que também não é nada boa. Faleceu aos 89 anos o ator Bruce Alpress. De O Senhor dos Anéis, uma das maiores franquias da história do cinema. Na trilogia O Senhor dos Anéis, o ator Bruce Alpress interpretou Aldor, um guerreiro de Roan, em As Duas Torres, em 2002. Na batalha final do Abismo de El, ele foi o soldado a acertar a primeira flecha em um inimigo de Uruk-Ai. Segundo informações dadas para a imprensa, por um comunicado enviado pela família, Bruce morreu de forma natural, ao lado dos cinco filhos. E você, chegou a conhecer o trabalho do ator Bruce Alpress? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do ator Bruce Alpress. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Se é novo aqui no canal, inscreva-se e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo, a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.